Neste sábado, eles formam uma unidade especial da polícia. Um grupo unido disfarçado dos caras mais suspeitos da Califórnia. Larga essa arma, garoto! Anjos da Lei, o filme que deu origem a uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos. Super Cine, neste sábado, depois de Fale Tudo. Música